Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel Pessoal, nós vamos fazer aqui, talvez, duas transferências de jataí A qual a gente vai mostrar, certo pessoal? Então aqui já está prontinha a caixinha com a isca dentro Onde vai ser estaqueada aí Também tem ali ainda uma na parede Que talvez vamos filmar para vocês verem, certo? Então vamos mostrar várias dicas Acerca da transferência da abelha jataí para a caixa Ok pessoal? Mas antes de tudo, convidamos a todos a se inscrever no nosso canal Deixar aí a sua curtida Também ativando o sininho E você que é inscrito, o nosso forte abraço, né? Nosso desejo e do nosso coração Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês As nossas orações, elas são diárias Para que Deus abençoe, né? Especialmente a vida de todos Certo, meus amigos? Estamos aí nesse domingo, dia 18, né? De abril Nesse chimarrão aí, pessoal, né? Nesse domingo de manhã Aproveitando aqui, ó O lugar, né? Temos aí as abelhas canudo Bastante abelha ápice E vamos fazer essa transferência E você vai acompanhar alguns passos Certo, pessoal? Então fique ligado E vamos para o vídeo Já está tudo preparado, né? Com estilete, tesoura, a faquinha A caixinha completinha aí E vamos acompanhar o interior dessa isca É isso aí, então, pessoal Já tirei o plástico Vou deixar ela deitada por enquanto, né? Não pode só esmagar, né? A importância do plástico aqui, pessoal Né? Juntamente com o papel Então, olha só Como que é o ninho, né? O que a gente vai fazer? Vou fazer a abertura aqui E aqui Vou tirar um corte aqui Vou separar o mel Do ninho E transferir para a caixa Se escorrer mel Vou deixar um pouco do mel no escorredor Depois encaixo Os vasos mais tarde Certo, pessoal? Dá para ver as abelhas Caminhando dentro Então, vamos fazer a abertura Isso aí, certo? Então, pessoal, né? Está aberto o ninho aqui Como é frio As abelhas estão encolhidas Na parte de baixo Então, o que eu vou fazer? Vou separar aqui E cortar aqui essa parte Para não estrovar Lembrando que essas iscas, pessoal Elas vão ser colocadas no lixo Só vai ser aproveitado o pito E a parte preta Ok, pessoal? Vamos fazer a separação Dos iscos de cria do mel O vento aí, pessoal Talvez vai dar um áudio Meio ruim, né? Começou um vento Hoje pela manhã Vai fazer a separação aqui, pessoal Que é muito necessário Separar logo Vê bem certinho onde é A divisa aí do ninho E dar Se ele tirar tudo para o lado Aí ficou bem fácil Agora de manusear aqui Vamos recortar por baixo Aí Separou Então, aqui dentro está o disco de cria Juntamente com a rainha Então, vai ficar aí Até eu conseguir desfazer agora Essa parte aqui, pessoal Está bem coladinho, né? Bem com cuidado Como não tem muito vazamento Eu preciso colocar a alimentação Por causa do inverno Você vai colocar aqui Não vai tirar o mel Não pode tirar o mel Prontinho, pessoal Então, agora a gente vai fechar Por causa do vento E por causa das abelhas apes Aqui já entrou uma Pode sair daqui, minha amiga Colocar bem no cantinho aqui Para não pressionar muito Você vai fechar e vedar tudo logo Para evitar os saques Olha aí Prontinho, então, pessoal Aqui eu não vou usar fita Por quê? Pedi para a minha esposa Filmar bem Filmar bem, gente, aqui, ó Dá para ver que não tem como Entrar furíde, ó Então, a caixinha está bem fechadinha Aqui no pito Elas vão logo trabalhar Então, eu vou descartar logo Esse material aqui, pessoal Não ficou muito abelhinho aí Na parte Descartar logo Esse material para o lixo Então, o que eu vou ocupar? Pessoal, uma dica minha Essa parte aqui Depois vai Numa futura Isca Por isso que vai pegar Muito bem Depois do inverno Então, eu vou guardar Essa peça Vou guardar Esse plástico Para embalar Uma nova isca E essa parte aqui, pessoal Com a fita aí Vai tudo para o lixo Não dá para usar mais Então, por isso que eu já pico bem Né? A isca Então, agora a gente vai Filmar uma outra aí, pessoal Fique ligado aí Até a outra isca Muito bem Aqui está, então A outra isca, né? Que estava aqui Ontem foi transferida Essa daqui, pessoal E O que que acontece Meus amigos, né? Aqui Agora é só abrir a isca, né? Colocar na caixinha Como aqui, pessoal Tem as abelhas apes, né? Bastante caixas Dentro dessa mata aí Assim que se abre Aqui a isca pet Elas vêm aí Para saquear O ninho da jataí Por causa do Do cheiro do mel Então, meus amigos, né? Precisa ser feito Ou de manhã bem cedo Ou na parte da tardinha Porque senão Vai acontecer o saque Então, agora Hoje é dia Dezoito, né? De abril Já é pela manhã Está um pouco frio aí no sul, né? Mas eu vou ter que fazer Essa transferência pela manhã, pessoal Senão vai acontecer O saque das abelhas apes Certo? Então, vamos efetuar aí A abertura Interessante confeccionar as iscas Com o papel, ó A importância do papel Qualquer papel Papelão Jornal Até folha de caderno Velho Aí se tiver O que for papel, pessoal Saco de carvão Saco da farinha Ali de trigo, né? É uma recomendação minha Não colocar as iscas só Isca e plástico preto Não, coloque o papel O papel está bastante úmido Então, aqui, pessoal Onde foi feito os furinhos Nesta parte aqui Que precisa furar, né? Olha só como está o papel Totalmente úmido, pessoal Então, aqui fica armazenado Toda a umidade De dentro do litro Desce E sai por esses furinhos Daí não sai pelo pito Então, a maioria Pede a isca na mata mesmo Ou após trazer para casa, né? Antes de conseguir Transferir para a caixa Por causa desse detalhe Não tem esses furos A umidade que forma Dentro de um De um recipiente De 3,3, né? Pode ser de um litro De dois O que que acontece, pessoal? Vai sair tudo pelo pito Essa umidade Daí vai apodrecer o ninho Certo, pessoal? Então, vamos fazer a abertura Agora Desse litro Então, pessoal O que que acontece Na abertura? Aqui está deitada a isca Porque não tem Vazamento de mel Então, cortei a parte De cima A base de cima A base de baixo Agora, vou efetuar Um corte nessa posição Abrir a isca E separar a parte Do mel Que sempre vai estar Nessa parte aqui E retirar primeiro Os iscos Disco de cria Com a rainha E pôr na caixa Certo, pessoal? Ó, feito então A abertura Então, agora Vou separar Com cuidado Esses vasos aqui Que já estouraram, né? Está muito coladinho No plástico Separado O disco de cria Vou cortar tudo fora Aqui na verdade Então, olha só Como ficou o ninho, pessoal Aqui está o disco de cria Com a rainha O mel aqui, pessoal Eu coloquei aqui Não está escolhendo mel No interior da caixa Né? Só esse pinguinho E... Agora vou fazer O fechamento Da caixa Aí tem mais um pedaço De mel Que ficou Na peneirinha Lá escorrendo Esse aqui Já foi escorrido, né? Não vai mais sair mel Dos vasinhos cortados Tive que cortar Que não cabe na caixa, pessoal E não tem como Colocar a mel Queirinha agora Vai ficar muito fria Essa caixa No inverno Então, vou colocar Nesse cantinho A outra parte do mel Assim que escorrer Fora lá Certo, pessoal?